Lula já toma medidas pra censurar redes sociais. Todo dia tem uma merda. A gente vai falar sobre essa mudança no marco civil da internet que o Lula quer promover e que praticamente inviabiliza a existência de rede social no Brasil. Ou rede social vai sair do Brasil, vai operar fora e aí vai descumprir qualquer tipo de ordem judicial, porque vai tá fora e por aí vai, ou simplesmente vai deixar de operar no Brasil. E eu vou explicar exatamente o porquê neste vídeo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Instagram pra gente bater um milhão e também no Clube MBL pra receber informações de bastidores e se inscrever no nosso congresso online do renascimento da direita da organização da oposição ao PT com figuras importantes da nossa república. 100% gratuito, o link vai tá na descrição. Existe uma diferença, pra vocês entenderem, né? Existe uma diferença entre veículo de comunicação, concessão pública, rádio, TV e internet. Qual que é essa diferença fundamental na legislação? Quando uma rádio coloca um comentarista e esse comentarista dá uma opinião criminosa, a rádio é responsável por aquela opinião criminosa. Por quê? Sei lá. Porque a rádio escolheu colocar aquele comentarista na programação. A mesma coisa a televisão. A televisão colocou lá uma notícia falsa. Vamos lá ao caso da escola base, né? Notícia falsa na Globo sobre uma escola que teria crimes e etc. A emissora é responsabilizada por aquilo que é veiculado na emissora. Pelos seus comentaristas e jornalistas e por aí vai. Na internet isso é diferente. Por quê? Porque é humanamente impossível que as redes sociais façam curadoria daquilo que é publicado ou não. Então, imagina quanto tempo demoraria para eu publicar uma coisa no YouTube, para eu publicar uma coisa no Twitter, no Facebook, no TikTok, se eu precisasse passar por uma avaliação prévia humana daquilo que vai ou que não vai para o ar. Inviável? Isso não é lógica de rede social. Então, o que a lei, o que o marco civil da internet prevê para a rede social? Ele prevê que o conteúdo da rede social, que a rede social só pode ser responsabilizada caso haja uma ordem judicial, ou seja, teve um processo, o processo foi julgado e o juiz falou, este material é criminoso, retire do ar. Se a rede social não retirar do ar, ela é responsabilizada. E aí, meus amigos, eu concordo com a lei. Teve uma ordem judicial falando que aquele conteúdo é criminoso. Mandou tirar o conteúdo, não tirou, meu amigo, você é responsável também. O que o Lula quer fazer? O Lula quer promover uma alteração no marco civil da internet, dizendo que qualquer publicação antidemocrática, e aí abre-se uma margem para a interpretação gigantesca do que é, pode-se fazer críticas à democracia? Porque a democracia é um modelo imperfeito, como qualquer modelo político. Até onde essa crítica pode ser feita? Até onde pode-se debater o regime político? É óbvio que você não pode defender golpe de Estado, que isso é criminoso. Mas até onde você pode debater a democracia sem que isso seja considerado antidemocrático? Primeiro, é impossível que as redes sociais consigam mapear todo o conteúdo antidemocrático nas redes sociais, porque é muito, 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 muito conteúdo. Segundo, arbitrariedade. Conceito subjetivo. Conceito subjetivo em legislação é um perigo, é um perigo gigantesco. Não tem como as redes sociais mapearem. E aí o que vai acontecer? A rede social vai começar a ser responsabilizada por conteúdo que nem a polícia, nem o Ministério Público, nem o Judiciário sabia que estava lá difundindo material antidemocrático, e que a rede social teria responsabilidade prévia de saber daquilo. Isso é inviabilizar o modelo de negócio. E não inviabilizaria só porque trata de coisas antidemocráticas. Qualquer outro crime, qualquer outro crime, vamos supor que a rede social fosse obrigada a censurar previamente, sei lá, apologia a roubo. Todas as redes sociais vão ter que inibir isso. É impossível, pelo volume, pela quantidade de conteúdo que é publicado em rede social, imagina um container cheio de carta. E o sujeito tem que ver uma a uma aquela carta, o conteúdo daquela carta, para saber se tem coisa criminosa ou não. Multiplica isso por um milhão. É isso que é um trabalho que a rede social teria de fazer para censurar previamente qualquer tipo de crime na sua rede. Por isso que o marco civil foi tão razoável de falar, olha, ordem judicial, pô. Ordem judicial teve processo, teve rampa defesa, teve uma medida cautelar, aí pediu para tirar o ar. E outro ponto fundamental é que as redes sociais, elas já têm uma política própria, têm inteligência artificial, por exemplo, para detectar pedofilia. Pô, tem inteligência artificial para já bloquear previamente. Tem um trabalho das redes sociais para evitar que conteúdo criminoso seja publicado, né? Por mais que elas não sejam responsabilizadas sem ordem judicial. O que o Lula quer fazer inviabiliza a rede social no Brasil, censura de maneira arbitrária o debate no nosso país. Então, o debate sobre liberdade de expressão, ele está sendo absolutamente massacrado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos estar atentos a isso e você pode ter certeza. Eu, não só eu, como eu já tenho conversado e ligado com outros deputados de oposição para a gente se articular, para a gente derrubar e derrotar essa medida e mais. A estratégia que nós vamos adotar é que essa medida nem sequer seja votada. Nem sequer seja votada e que a gente consiga conter danos e talvez aprovar uma medida que eu, ideologicamente, seria contrário. Mas, para evitar um mal maior, nós podemos nos adiantar e aprovar uma regulação dentro da Câmara dos Deputados que não cerceie a liberdade de expressão para impedir que esse projeto que vai vir do Flávio Dino seja aprovado. Porque aí, meu amigo, Câmara aprovou, Senado aprovou, virolê e o governo está completamente desmoralizado para enviar uma legislação. Pode não ser a legislação ideal, eu posso não concordar 100% com a legislação, mas pragmaticamente, bom, nós estamos no mundo da política, é um mundo pragmático que eu preciso tomar escolhas difíceis e não é tudo preto no branco. Não é tudo está com a minha ideologia, não está com a minha ideologia. Às vezes, não está com a minha ideologia, mas é melhor votar aquilo ali do que vir um projeto pior, só para manter o purismo ideológico. E muito provavelmente isso vai acontecer, essa vai ser a estratégia que a gente vai adotar. Eu vou apanhar muito, principalmente de a novista purista, né, que quer fazer política de shortinho, não sei o que, olha o que o Kim votou, não sei o que, não sei o que lá. Pragmático, resultado. Essa oposição que a gente vai fazer para derrotar o governo Lula. E eu vou contar muito com o apoio de vocês e com a compreensão de vocês para entender esse pragmatismo político, beleza? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri